Em Governador Valadares, um motorista com sintomas de embriaguez, aí ó, aqui já é diferente, ele foi conduzido para a delegacia depois de um acidente. O caso foi registrado no bairro São Pedro. Miguel, Miguel, eu tô vendo a imagem de um carro ali, como diria o outro, de ponta cabeça lá em São Paulo, fala assim, com as rodas pra cima, cruz credo, Miguel! Pois é, Nico, olha só, este caso, este sinistro foi registrado na noite desta quarta-feira. Pois bem, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista relatou que não viu o carro branco. Com isso, acabou batendo no veículo e em seguida perdeu o controle da direção e o carro dele capotou em uma calçada, atingindo um amontoado de tijolo. Com isso também, uma motocicleta acabou sendo atingida. Pois bem, Nico, a informação que consta no boletim de ocorrência é que, além do motorista, havia também um passageiro de 46 anos. Tanto o condutor e o motorista dispensaram o atendimento médico. Mas o homem, o condutor, foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no organismo. Então, todas as providências foram tomadas. O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. E a gente sabe que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, é bem rígido nessa questão. O motorista que for flagrado, dirigindo, é embriagado. No caso, comete uma infração gravíssima. Nico. Nossa, meu Deus. Aí, num bairro, a gente fica assustado, né, Miguel? Porque, normalmente, o Gabigol mora lá no São Pedro, né, Gabigol? O trânsito local, o trânsito tranquilo, né? Isso assusta todo mundo, né? É. É.